Muito bem-vindos aqui ao nosso canal, vamos dar sequência nos nossos vídeos a respeito do câncer de pele. Tá chegando o mês de novembro, a gente sabe que no mês de novembro a gente tem uma campanha do Novembro Laranja, que é uma campanha de prevenção ao câncer de pele melanoma, que vai ser o nosso assunto do vídeo de hoje. O melanoma é um câncer de pele considerado um câncer agressivo, diferente daqueles outros dois tipos que a gente falou nos vídeos anteriores, né, que era o baso celular e o espino celular, porque ele é um câncer de pele potencialmente invasivo e que pode, e na maioria das suas vezes, quando ele não tem um diagnóstico precoce, dar metástase, ou seja, ele passar para outros órgãos e para outros tecidos, e é por isso que é tão importante que a gente faça uma prevenção, tenha um olho clínico treinado, ensine o nosso paciente como ele pode suspeitar de uma lesão maligna e eu vou ensinar isso conforme eu prometi aqui para vocês. Quando a gente está falando em câncer de pele melanoma, a gente sabe que, diferente também dos outros tumores, são quatro os principais fatores de riscos envolvidos. E aqui a gente não tem tanta relação com a exposição solar, aqui o que conta mais é sim o fator genético, a história familiar do paciente. Então, se o paciente, né, se a pessoa tem algum familiar, três familiares com história positiva para melanoma, isso é um fator de risco pessoal para ele. Mesma coisa se o próprio paciente já apresentou um câncer de melanoma anteriormente. O terceiro fator de risco é se ele tiver mais do que 100 nevos benignos, né? Mesmo que a pintinha, né, o nevo, ela não seja uma pinta maligna, se ele tiver mais do que 100, isso é fator de risco para ele. Imagina eu, ó, só nesse pedacinho do braço aqui, eu acho que eu devo ter uns 30. E outro fator de risco é se ele tiver múltiplos nevos atípicos, que não são pintinhas bonitinhas iguais essas minhas. São pintinhas com alguma característica não tão bonita. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui da genética, porque eu acho isso um fator muito importante, já que o melanoma familiar corresponde de 6% a 12% de todos os melanomas. Então, no caso do melanoma, existem alguns genes que estão envolvidos, genes esses de alta penetrância, que a gente chama, que são alterações genéticas que predispõem ao surgimento do melanoma, e também os genes de baixa penetrância, que vão ali fazer variações no gene, levando ao aparecimento do melanoma. E esses genes de alta penetrância são os responsáveis pelo fator de risco familiar. Já se observou uma parte do cromossomo de um gene que se chama CDK4, que é o responsável pelo surgimento do melanoma. Isso em dois principais cromossomas, que é o 9P21 e o 12Q13. E quando a gente está falando de melanoma, a gente tem que dividir o parentesco, né? A gente classifica ali pacientes com parentes de primeiro grau acometidos. O que são parentes de primeiro grau para o melanoma? É pai, mãe, irmãos ou filhos acometidos. E, falando em parentes de segundo grau para o melanoma, entram tios, avós, netos e sobrinhos. E, pessoal, olha só que dado interessante. Diferente do que a gente pensa, 75% dos melanomas, ou seja, a imensa maioria, são melanomas de novo. O que é isso? Eles não surgem de uma pintinha pré-existente. Eles surgem já como uma lesão de melanoma. É uma lesão nova que surge na nossa pele, que já vem com as características do tumor de pele, do câncer de pele. E, então, somente 25% dos melanomas vão se originar de uma pintinha de um névo pré-existente. Quando a gente tem uma lesão suspeita de um melanoma, a gente precisa, obrigatoriamente, ir ao profissional médico, de preferência um dermatologista, porque, além dele já conhecer olhando uma lesão suspeita de melanoma, ele vai utilizar o aparelhinho de dermatoscópio. E é até bonito de se ver ali uma lesão de melanoma pelo dermatoscópio, porque ela é muito característica. Ela vai trazer ali o que a gente chama de um véu azul. Parece que tem uma nuvem, assim, por cima da lesão, recobrindo. É muito característico do névo. E, para um paciente reconhecer uma pintinha como suspeita, existe uma regra, que é uma regra que a gente usa para as pessoas leigas, mas que auxilia o médico, porque o paciente vem nos trazendo essa informação no momento da consulta, que é a regrinha do ABCDE. Cada letrinha é uma alteração. Então, se tiver uma pinta que contenha alguma dessas características que eu vou falar, vocês, obrigatoriamente, precisam procurar o médico. Então, a letra A é de assimetria. Quando a gente divide a pintinha em quatro quadrantes, ela tem que ser simétrica, mais ou menos toda igual. Se ela tiver maior de um lado do que de outro, diferente a pinta, se ela não for simétrica, isso é um sinal de alerta. O B é de borda. Quanto mais regular, menos recortada for a borda, melhor. Se a borda não for regular, se a gente apresentar numa lesão, uma borda irregular, sinal de alerta. O terceiro é a letra C, que é de coloração. Se a pinta tiver uma cor só, ok. Duas cores ou mais no mesmo névo, na mesma pinta, é sinal de alerta pra gente. O D é de diâmetro, de tamanho, diâmetro. Se a pintinha tiver um diâmetro maior do que 0,6, 0,6 centímetros, sinal de alerta. E a letra E é de evolução, ou seja, a pinta era de um jeito, todo dia tu olhava pra aquela que pinta, ela era de uma forma, e ela evoluiu, ela se transformou, ela aumentou, ela coçou, ela sangrou, ela mudou. Também vocês precisam correr pro médico. No próximo vídeo, a gente vai começar a abordar com vocês os subtipos de melanoma, alguns exames que a gente pode lançar a mão pra fazer o acompanhamento dos pacientes com melanoma ou com suspeita de melanoma, e a gente vai finalizar os nossos vídeos de melanoma abordando tratamento tanto do melanoma, quanto as novidades que a gente tem de uso oral, com uso imunobiológico, que são um avanço aí no melanoma, mas são histórias pra outros vídeos que eu vou contar pra vocês depois. Pra hoje, o meu recado era esse, pessoal, compartilha essa informação, porque é de muito importância, quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico de um câncer de pele melanoma, melhor vai ser o prognóstico do paciente, maiores serão as chances de cura, e menores serão as chances de uma metástase que pode levar o paciente a óbito. Então, por favor, compartilhem a informação e a qualquer sinal de uma pinta suspeita, não deixe de procurar o médico. O meu recado era esse, beijo grande, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo.